Mano, hoje vai ter só bagulho louco, mano. Caramba, achou rápido? Ah, não, olha isso. Ah, mano, não é possível, não. Mano, se eu tivesse na minha conta, eu caia contra, velho. Ai, que ódio, montão, que ódio, montão. Olha aí, Júpiter. Te reconheceu? Olha aí, mano. Olha aí, se eu tivesse na minha conta, eu caia contra, velho. Nossa senhora. Que ódio, cara. Isso é o equilíbrio da montão. Se eu tivesse na minha conta, eu ia cair contra, velho. Certeza, toda certeza do mundo, mano. Eu não caio uma vez contra eles, mas hoje, se eu tivesse na minha conta, eu teria caído contra. Daria uma partida boa, será que? Daria. Se eu ganhasse, né? Mano, é difícil ganhar desse trio aqui, galera. Esse trio aqui tá invicto há muito tempo, viu? Eles perdem, tipo, depois de 20 pt, eles perdem uma. Inclusive, os Xinsun tem o... Acho que, provavelmente, eles são o trio mais forte, né? Pra quem não sabe, galera, os Xinsun é top 1 fã do mundo e é brasileiro, tá? Depois vai no canal lá, dá aquela força lá. E eu vou pegar algo muito exótico com eles aqui. Será que eles vão te juntar comigo, mano? Na real, eu vou ter que jogar sério, Júpiter. Você disse no celular, Júpiter? Sim. Ah, os caras pegam o Leon Mordi e Angela lá, joga sério mesmo. Tem que jogar sério. Começou o trio... Mano, se for o trio da Nine, isso tem que virar vídeo, Ornode, na moral, cara. Como eu vou ter que jogar sério, eu já peguei o... O... O Xablador, né? Show, Jot. O HP. Pô, a compra dos caras tá boa, Ornode. Sim. Menos no Martins. É por isso que eu não pude... Eu queria pegar algo exótico, mas quando eu vi uma Angela e o Leon Mordi lá, eu falei não posso, né? Cara, eu acho que é o pessoal que joga com a Nine, viu? Pelo nick. Deixa eu ver, deixa eu ver quem que é. Tá escrito Mario e Bonitona, e a gente tava com tudo de bonitão, bonitona. Não, não é a Nine. Não, não é a Nine não, mas acho que a gente que joga com, tá ligado? Hoje, às 5 horas da tarde, tem vídeo contra a PT da Nine. Olha que insano. É. Um vídeo muito bom. E se você quer virar vídeo, que provavelmente vai virar, já saiu no canal. Então a galera que acha aí, né? É verdade. Caraca, eu tô falando... Você já pensou no futuro, né, Ornode? Eu já penso no futuro, mano. Eu nem falo do futuro, tá ligado? Eu nem falo do passado, que é o nosso presente. Olha que doideiro. É verdade, mano. Esse vídeo pode estar, tipo, muito no futuro. Esse vídeo pode estar, tipo, há duas semanas, tá ligado? É uma viagem no tempo, ok? Então voltem aí no canal que você vai achar o vídeo que eu tô falando. Se virar vídeo, óbvio. É, se virar vídeo, né? Ah, mas vai virar, mano. Vai cair com... Tipo, joga em bala, não sei o que. Dane, se cair com top 1 fone do mundo, tá ligado? Não importa, mano. Não importa. Não importa. Não importa. Vamos limpar isso aqui. Meu show tá cansado, hein? Vamos ver se eu vou jogar bem. Quando eu fico um tempo sem jogar de show, é igual meu lance. Eu jogo uma batata. E aqui não tem emblema de x1, ó. Eu tive que... Ah, não, tem sim. Ah, então tá de boa. Achei que eu tava com aquele emblema lá que você mata e ganha a vida. Pra quem não sabe, galera, já tem vídeo no canal ensinando show. Tá na page pra subir de elo. E tem pra membros também, tá? Dando tudo mastigadinho. Ai, bonitinho. Quando a gente tá com trio bom assim, você só não fida, viu? Ah, vai, fala. É, não, isso aqui é eu leio no chat. Não vai ficar bom no gameplay se eu ficar leio no chat. Eu vou responder no chat, galera. Boa. Deixa eu tirar a música depois, que aí tu pega e bota as músicas tipo de anime, tá ligado? Não, agora já deixa, já começou. Não, agora você vai editar aqui no meio. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nesse momento, na gameplay vai tá tocando... É, choveu e relampagou, ok? E vai tocar Xuxa também, no final. É. E trenzinho da alegria. Caramba, som de track massa. Nossa, ele tá nível 3. Deixa eu ter esse cara aqui pra eu chegar mais perto. Finaliza esse cara aí. Pra deixar isso aqui tudo bonito. Deixa eu limpar isso aqui. Eu achei que a Angela ia correr bem, tipo, pra onde eu flasheiei, mas na real ela foi pra frente pra caitar. Botei fé não. Era pra ser um flash bem preciso. Começamos bem, começamos bem. Vamos ver se eu vou invadir. Nossa, já foi feio, hein? Vamos ajudar. Deixa eu pro seu mutato me avisa, hein? Eu tô sem som aqui. Se o quê? Ah, você não pode parar de falar, né? Senão eu monto o microfone. Não, eu posso parar. Só que eu não posso parar de ouvir, entendeu? Isso aqui não vai ter muito o que fazer, né, cara? Vou ter que esperar a treta vir. Porque o Marques não vai querer ficar brigando. E ele já rouba muito rápido, tá vendo? Porque o time deles acha que tá na parte do head. O Leão acabou de pegar o head. Esse Marques aqui é muito difícil finalizar. Ele não toma controle na segunda forma. Dá um monte de atacar o Angelo lá em cima. O time volta em 10 segundos. Ele acabou de morrer. A Angelo vai logo em seguida. Gastou batismo. Batismo do Badang. Beleza. Se levantar ela morre. Acertou? Beleza. Tô concentrado, galera. Tô concentrado aqui pra dar o farm pra eles. Eu não tô nem querendo pegar o kill, não. Dá vantagem pra eles, porque... O late game não é muito legal deixar pro time inimigo, não. Eita, frela. Beleza. O time pegou a tartaruga, não morria. Gastão mult da Angela. Puti Angela. Vou avisar, ó. O time já tá descendo pra ajudar. Uma partida de alto nível. Agora tem que tomar cuidado pra não me mutar. Ai, meu Deus. Musiquinha. É isso. O time já tá descendo pra não me mutar. Confrontinho, galera. Pra bater. Porque vai ter muita resistência. O dano real do confronto vai me ajudar. Tá dando uma luta lá. O Márcio subiu pra ajudar. Ou seja, a bot é minha. Vou levar aqui. Não preciso pra luta, não. Deitaram a Ângela ali. O Akai não vai conseguir matar, eu acho. Tranquilo. Aproveitar, vamos punir um pouco nessa torre, né? Tá de boa. É nossa. Belezuca, Belezuca. Belezuca, Belezuca. Pegaram pra gente aqui, ó. Porque eles tão pressionando muito lá em cima. Deixa eu ver se eu pego alguém aqui. Não, não vai dar não. Quatro aqui, um ali em cima. Três batismos lá. Só dá pra chutar o Akai e o Martins. Deixei porque eu ia tomar o Badang. Mas já forcei o Batismo de um, já. Deixei porque eu ia tomar o Badang. Mas já forcei o Batismo de um, já. Acho que eu vou evitar ficar puxando o bot agora. E vou ficar com o time pra... Pra gente cancelar o Akai, galera. Acho que eu vou ficar aqui pra cancelar o Akai. Não vou nem na luta, não. O time quer evitar treta. O Badang tomou uma ali de graça. Beleza. Não tem muito o que fazer aqui, não. A gente só vai conseguir fazer alguma coisa com o Lorde. O time deles tá com muito medo de dar engage também. Por isso que tá jogando bem na defensiva. Só que a defensiva deles é muito forte. Porque tem Akai, tem Angela com Léomord. Martins, Badang. É muito controle com dano. Então a gente não pode fazer qualquer coisa. Vamos ter que esperar o Lorde mesmo. Tá pensando em fazer um Mortal aqui. Beleza. Forçamos o Akai. O Akai foi deitado. Out do Léo também foi forçada. Um overzinho ali. Badang sem ult. Até quando a gente morre, tá lembrando? Porque dá uma desculpa. Tipo, Badang sem ultimate. O Léo também. Gastaram tudo. Fazer fodano mesmo. Sou assassino, galera. Já dei visão daqui. Não consegui sair, mas... A Esmer não. A Esmer não, né? Selena. Não consegui sair daqui, né? O Luto. Luto. Tá bom. Luto. O Luto. O Luto deles tá muito defensivo. Pronto. Agora tá melhor pra mim. Bom dia. Exatamente. Doido. O Luto deles tá muito. O Luto nem começou. Maior. Cuidado. O Luto já é um cedo. Isso. Toma cuidado. Se me der visão, esse outro demole aqui. Não vai dar bom. Cadê os de cara? Tem que lembrar da Angela também. Badang desceu. Vou forçar esse aqui. Cancelei o Akai. Deixa eu ajudar ele aqui logo. Agora é o cara pra ir, pô. Se não é que o time dele já recuou muito rápido. Caramba, velho. O time dele está jogando muito no defensivo. Eles não estão conseguindo atacar e estão recuindo na mesma hora. Faz um insta, Jupe. O Jupe tem insta, mas ele não usa, mano. Tem que esperar o Lord. Esse aqui é o Lord de 12 minutos, galera. Ele vai embufado. E aí, quando ele chega perto da T3 ou qualquer outra torre, ele vai e dá um pulo, dando muito dano. Isso é muito bom. Vou puxar esse aqui bem rápido. Vou tentar cancelar o Akai. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pegou, ataque básico, finalizou, boa. Aqui também já foi, GG mano, caramba, difícil penetrar essa defesa dos caras hein, boa, joga um, joga um, joga um, joga um concentrado, joga um concentrado, ah moleque, ah moleque, 12 pontos mano, isso quer dizer que aqui eu estava, não, se bem que 12 pontos no Mítico 3 é normal né, quando a gente está com Glória, 12 pontos, quer dizer que aqui ele está muito de balanceada, ou está muito balanceada né, dependendo do momento, geralmente na trio quer dizer que não. Tu acha que no Mítico 3 é ponta? Não sei, olha aí, olha essa balanceada. Tchau, tchau.